É um reconhecimento a um esforço que estamos fazendo de promover a cultura da paz na nossa cidade, de promover o respeito à diversidade, o respeito aos valores e com isso construindo uma cidade melhor para se viver, uma cidade mais generosa, mais amorosa. Ainda estamos muito distante do que queremos, mas esse reconhecimento da união das cidades capitais ibero-americanas nos anima a continuar perseguindo o objetivo de construir uma cidade cada vez melhor. O Brasil é um país muito diverso, mas sem dúvida alguma, experiências bem-sucedidas em Brasília podem servir de modelo para o Brasil, como também essa troca de experiências entre os países da América Latina, entre os diversos países do mundo, entre os países ibero-americanos, essa troca de experiências de boas práticas políticas também pode contribuir para melhorar a qualidade da gestão nas diversas cidades onde quer que elas estejam.